Olá, para você que está assistindo este vídeo, eu me chamo Sandro Silva e hoje gostaria de mostrar para você com o que eu trabalho, qual é o trabalho que eu faço no meu dia a dia, gostaria de apresentar para vocês alguns objetos metalizados, como este sapatinho de bebê, este está na cor dourada, este está na cor prata e tem aqui vários outros objetos, uma mamadeira na cor bronze, um vidrinho de esmalte também na cor bronze uma chupeta e tem aqui um outro sapatinho também, uma folha, que eu fiz um pingentinho, ela foi metalizada e dado um banho de ouro, 18 quilates nela e tenho também este emblema da Volkswagen, que eu também metalizei ele era de plástico, metalizei e mandei dar um banho de ouro nele, aqui atrás ele tem uma fita dupla face que a gente tira esta capinha vermelha e cola no carro, então ficou maravilhoso este símbolo da Volkswagen também com ouro 18 quilates agora você deve estar se perguntando, como é que faz este serviço? o que é metalização? bem, metalização ou metalizar um objeto, nada mais é do que aplicar na superfície de qualquer objeto uma camada de cobre puro, não é pintura, não é, como nós vemos alguns por aí, em alguns sites é uma camada mesmo de cobre sobre a superfície, no caso aqui deste sapatinho, da mamadeira, deste vidro de esmalte e dá para fazer em 95% dos objetos existentes hoje, né, dá para se fazer, por exemplo, em material de gesso, madeira e uma infinidade de coisas, tecido, tecido também dá, eu já banhei uma cartola, já banhei um capacete de motoqueiro já banhei aqueles homenzinhos, né, de brinquedo, Forte Apache, vários outros, né, já banhei também então dá para banhar muitos objetos com esse método de metalizar objetos lembrando novamente, não é pintura, é uma camada de cobre puro para depositar aqui, né, no caso, nesses objetos aqui ou em qualquer outro olha só as costuras deste sapatinho aqui, olha, elas ficam evidentes todos os detalhes do sapatinho fica muito evidente, né, esse aqui é de couro, esse é de borracha dê uma olhada, olha, tudo, os furinhos, outra técnica que eu desenvolvi é justamente o acabamento interno que é um acabamento em preto, né, um aveludado, então eu desenvolvi essa técnica, entre outras também para se chegar nesse resultado aqui hoje hoje, hoje eu estou tendo ótimos resultados, ótimos por exemplo, eu cobro por um sapatinho desse daqui, metalizado, né, para se fazer esse serviço entre 100 e 120, no caso esse aqui é pequenininho, eu cobro 100 esse um pouco maior, 120 esse é o preço, né, não varia muito disso não é 100, 120, no caso da mamadeira aqui, ó, 120 também então, com certeza, ao receber esse produto a pessoa não visa esse valor visa o que ela está recebendo que está exatamente como se fosse a mamadeirinha do bebezinho dela né, só que com uma camada de cobre então, ela fica muito feliz e ela não reclama do preço hoje, a mamãe que me traz, né, uma mamadeira, uma chupeta, um sapatinho o primeiro item do seu filho, né, a primeira chupeta, a primeira mamadeira, o primeiro sapatinho imagine você fazendo um trabalho desse e deixando uma mamãe, um papai, talvez uma tia feliz ao receber um objeto como esse aí eu tive uma ideia pensei e criei o curso metalize objetos esse curso ensina as pessoas passo a passo mesmo que ela não saiba nada sobre metalização passo a passo do início ao acabamento do objeto como aplicar essa camada de cobre sobre a superfície desses objetos esses que estão aqui e qualquer outro que a pessoa lhe traga então, com vídeo aulas passo a passo e muito simples você poderá aprender a metalizar objetos como esses aqui 120 reais para banhar um sapatinho olha, se você fizer 5 sapatinhos por dia já deu quanto, não é? se for no caso esse aqui, 100 5 sapatinhos 500 reais eu, em média por dia banho de 10 a 12 sapatinhos por dia a média do mês chega a girar em torno de 50 pezinhos 50 pé de sapatinhos por mês então, imagine você trabalhando com isso na sua casa perto da sua família e ganhando 5 mil reais então venha comigo eu vou lhe ajudar vou pegar na sua mão eu e você nós vamos juntos aprender a metalizar esses objetos e muitos outros como eu disse 95% dos objetos eu vou lhe ensinar a fazer esse serviço está em suas mãos decidir se vai ou não fazer esse curso então, se você pretende fazer esse curso clique agora no botão aí embaixo em comprar te espero lá dentro do curso até mais um abraço se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo é só você vir aqui ó na descrição do vídeo clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link ele vai estar sempre aqui ó o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descrição o que contém o curso então, clicando aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo ok? obrigado tchau 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 tchau